Um Banda Brasil, nosso encontro de todos os dias com a Palavra de Deus e dos Orixás. Inscreva-se no canal e deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com mais sete amigos, para ajudar o canal a chegar a mais pessoas. Para fortalecer o benzimento, devemos rezar um Pai Nosso e em seguida dar andamento no benzimento. Benzimento contra eczemas e outras doenças de pele. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos. A quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Pegue um galho verde de pimenteira brava e, agitando-o no ar sobre as partes afectadas, benzo ou doente, ou a si mesmo com muita fé, recitando a seguinte oração. Tudo no universo é energia, movimento, força e vibração. Mas só Deus é poder. E pela harmonia de suas inteligentes e sábias leis, que tudo prevê e provê, benzo-me, ou benzo a este irmão, com este vegetal tóxico, a fim de que, através dos seus impactos magnéticos e vigorosos, se desintegrem os fluidos virulentos que alimentam os germes infecciosos da moléstia para a qual é dirigido. Pela fé que possuo em Deus, pela confiança que deposito nos mentores espirituais, pela crença que alimento nos guias e protetores, tenho certeza de que hei de conseguir a cura, tão logo seque este galho com o qual chicoteio os vírus etéricos causadores da doença, jogando-lhes fluidos dispersivos para que a parte material se dissolva e assim fique livre deste mal inconveniente e doloroso. A seguir, enterra-se ou manda-se enterrar o galho da pimenteira brava. À medida que ele for secando, a doença também irá sarando. Este benzimento, de excelente eficácia, só o fazendo, se verá o efeito curativo, assemelhando-se quase a um milagre. Inscreva-se no canal e deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com mais sete amigos, para ajudar o canal a chegar a mais pessoas. Obrigado.